Vem no rádio, neste vídeo! Vem no rádio! Cortou as galvinhas aqui, tis! Sai pra fora, Bolsonaro! Aqui! Aí, aí! Dá em moto... Aí... Olha moçada, é 10 para as 10 no relógio grande da milidade E vamos meter nessa vaneira velha com esses meninos lá da fronteira Meu Deus do céu Essa vaneira velha gaúcha, uma barbaridade Inclusive a golpe secos e a merrando gosta mais O negrinho Zé Machado vinha lindo chineteando Só de pelo no aporreado pra os dois lados se brandeando E abanando um chapéu preto preso atrás com barbicacho E o rosilho a golpe secos e a merrando costa abaixo E o rosilho a golpe secos e a merrando costa abaixo Deram os dois uma cara a volta pelo ar, mas não houve o tombo Porque o Zé deu toda a volta como um prego sobre o lombo Com este golpe pelo espaço quase os dois perdem a consciência Mas o negro ainda alçou o braço e abanou para assistência Mas o negro ainda alçou o braço e abanou para assistência Lá se foram as duas almas, gineteando o campo afora O ginete ouvindo as palmas, o rosilho trinta espora O ginete ouvindo as palmas e o rosilho trinta espora Zé Machado ao fim da festa nos mostrou que a vida é potra Gineteada como esta nunca mais haverá outra Gineteada como esta nunca mais haverá outra O Zé disse que a rodada lhe deixou com a ideia tonta Porque a vida vale nada e a terra gira por conta Que o rosilho talma leva não perdeu se veia que ando Porque é um diabo nas marcegas, mas um deus lhe amadrinhando Porque é um diabo nas marcegas, mas um deus lhe amadrinhando Lá se foram as duas almas, gineteando o campo afora O ginete ouvindo as palmas, o rosilho trinta espora O ginete ouvindo as palmas e o rosilho trinta espora Zé Machado ao fim da festa nos mostrou que a vida é potra Gineteada como esta nunca mais haverá outra Gineteada como esta nunca mais haverá outra Gineteada como esta nunca mais haverá outra